Oi meus amores, sabe que eu sou Daida Lili? Tem muita gente falando por que eu não tava fazendo o vídeo, por que foi que eu parei, gente, eu tô me organizando, tá? Eu tô me organizando pra poder vir com novidade pra vocês, tudo bonitinho, tá bom? Vamos ver qual tempo que eu vou ter livre para poder tá gravando pra vocês, por que Lili? Por que a Lili, gente, vai começar a fazer curso, tá meninas? Então, vai ficar meio complicado de eu tá gravando, porque eu vou ter que organizar mesmo, minha vida tá uma bagunça tão tremenda, que eu vou ter que realmente me organizar em relação aos vídeos, em relação ao blog, tá? Eu vou tentar no máximo tá postando 2, 3 vídeos pra vocês na semana, tá bom? Mas vamos lá, hoje eu venho fazer uma resenha pra vocês, tinha um creme que eu comprei já tem tempinho já, tá? Acho que foi desde outubro que eu comprei esse creme e já era que eu ter vindo feito essa resenha pra vocês, falar um pouquinho deles pra vocês da resenha, né? Bom, o creme que eu tô falando, gente, é esse aqui da seda profissional, que era foice, o original, tá bom? Eu até comentei no vídeo de comprinhas que eu mostrei ele, que eu tinha comprado ele para cabelos crescos e sem químicas, tem o seda que era foice pra cabelos com química. E eu usei, já usei umas 3 vezes, então hoje eu venho dar meu resultado pra vocês. Eu vou mostrar, eu vou abrir aqui, ele é assim, branquinho, tá? Tem uma consistência, ele é bem consistente mesmo, tá bom, meninas? Ele é assim, branquinho, é da linha de uso profissional da seda. Ele custa, aqui no mercado aqui perto da minha casa, ele custa 9,99, 10 reais. Mas aonde eu comprei, eu paguei nele 13 e alguns quebrados, não me lembro direito, mas se você quiser 13 e alguma coisa. E tem um shampoo da mesma linha, tá, meninas? E ele é com queratina e óleo de argã, tá? Eu fiz um post no blog falando que eu tava com excesso de queratina nos cabelos e depois eu falo um pouquinho sobre isso em outro vídeo, tá, meninas? Por quê? Porque eu tava usando ele mais o da Canechon toda semana, eu não percebi, eu não me toquei nisso, então eu exagerei um pouquinho, mas depois saí pra outro vídeo. Vamos falar da nossa hidratação. Essa aqui é novo, tá, é profissional, do uso da linha profissional da seda, pote de 1kg, tá bom, meninas? E ela, esse creme aqui, ele dá força, é ultra hidratação para o cabelo mais saudável, para cabelos crescos e sem química, mas tem o cara cabelos com química. Ele contém filtro UV, dá uma hidratação profissional, hidratação intensiva, alta consistência e o pH dele é 3.3 e ele é sem sal, tá bom? Então, a fórmula com o pH baixo penetra profundamente nos fios, reparando a fibra capilar que passou por agressões causadas pela ação do tempo, clima, poluição, além de uso de escovas pranchas, garantindo uma reconstrução profunda dos fios. Realmente, o que eu tenho que dizer dessa, do KeraFoice, é, queratina masal de argã, ele realmente age nos fios do cabelo. Eu testei ele três vezes, pra ter certeza no que eu vim falar pra vocês. Pra depois o pessoal, ah, ela tá falando porque ela gosta do produto que você tá falando, porque sabe como é. Então, eu uso e aprovo, tá? Ele dá um efeito de cauterização nos cabelos. É igual a adaptação da Caneixão, é, a Intense Cream. Dá um efeito de cauterização. Parece que você acabou de usar aqueles kits de cauterização. É, ele fica na minha parte de reconstrução, que são esses cremes que eu uso a cada 15 dias, né? E, assim, super recomendo, deixa o cabelo super cheiroso, super hidratado mesmo, tá? Eu usei ele, e da última vez que eu usei, eu sequei o cabelo com secador. E fiz uma touca. Parecia que eu tava com o cabelo cauterizado. Eu usei ele ontem, tá bom? E eu exatei o cabelo com ele ontem. E o cabelo, cabelo assim, é por causa do óleo que eu venho usando, tá? Então, ele tá brilhoso assim. Então, o cabelo tá bem hidratado. Minhas pontas agradecem. Tá? O cabelo tá bem hidratado mesmo. Bem hidratado mesmo. Eu usei ele por 3 minutos. Mas você pode usar ele por 30 ou 40 minutos, tá bom? Gente, o cabelo tá bem hidratado mesmo. Eu só fiz secar o cabelo no secador e fazer uma prancha só na raiz, que é a parte que tá andulada, tá? Então, é isso, meninas. Compre, teste, avalie, porque essa hidratação é ótima. Ela se encaixa perfeito pra quem tá fazendo catorização e tem preguiça de usar aqueles kits. Porque aqueles kits é muito amoroso. Você tem que escovar e pranchar o cabelo, tá? E essa aqui é ótima e eu super recomendo, tá? Então, fica aí. Um beijo grande, a Lili. Até o próximo vídeo. Beijo! Beijo! Beijo!